Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer poder estar com os amados nessa noite oportuna para juntos celebrarmos ao Senhor. Eu quero convidar você para fazer uma leitura de um texto bíblico, no texto de Juízes capítulo 1 e o versículo 7. Juízes 1, 7, um texto para a nossa meditação. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero deixar aqui a minha gratidão, a minha alegria de poder estar revendo esse povo goiano, receptivo, amoroso, carinhoso. Agradecendo a igreja do Senhor Jesus, através da pessoa do pastor João Ferreira da Costa, seu filho que está aqui, eu vim em toda a sua casa, que tem nos recebido nesses dias com muita alegria. Muito obrigado. Uma alegria também poder estar aqui, pastor Samuel, nossa gratidão pela receptividade, Deus continue abençoando. Transmito o abraço da nossa convenção catarinense ao bispo Ites, ele que é um homem que nós temos visto e ouvido o trabalho que Deus tem realizado nesse lugar através desse ministério. Prazer também estar com o pastor Eliseu, todo o corpo de obreiro, que Deus continue vos abençoando de maneira maravilhosa. Quem encontrou o texto, diga cheio. Se alguém não achou, diga espere-me. É fácil, está aí, né? Telão desse lindo. Diz a versão que eu estou usando. Então disse Adonibeseque, setenta reis a quem haviam sido cortado, os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalha debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém, e morreu, e morreu, glória a Deus. Assente adorando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, confesso aos irmãos que desejaria trabalhar outro texto, outro tema, mas eu estou duas noites praticamente sendo despertado na madrugada com essa mensagem no meu coração. Não era para estarmos aqui hoje, estamos itinerando aqui em Goiânia, estamos aí praticamente quase o mês todo, aqui atendendo alguns eventos, era para estarmos em outra congregação, mas a pedido da liderança, o pastor Moisés Cruza, nosso amigo, cedeu gentilmente o seu culto para estarmos com os irmãos. Eu entendo e creio que Deus tem algo a falar conosco, através desse texto e através dessa revelação. Queridos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, em se tratando daquilo que é as grandes conquistas que o povo de Deus estabeleceu, nós encontramos que entendemos que para se estabelecer, para conquistar, precisa exatamente de um fator significante, e esse fator se chama unidade. A unidade, ela na verdade é extraordinária. Quando se trata de unidade para vencer, nós logo lembramos que a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, ela depende muito dessa unidade. Quando nós falamos a importância dela, nós entendemos que a igreja não vence se não tiver unidade. Quando nós pensamos a respeito de ministério, nós entendemos que se nós estivermos unidos debaixo desse propósito, um único em propósito ir acionado, nada pode impedir o trabalhar ou operar e o agir da igreja na face da terra. Nós precisamos, nesse tempo, mais do que nunca, preservar a unidade, pois só assim nós venceremos os grandes inimigos, os grandes adversários da vida cristã. Porque a família unida não tem nada que não vença, quando a igreja está estabelecida debaixo de uma liderança que tem unidade, e um princípio firmado nessa unidade, debaixo da direção da palavra de Deus, a vitória certa é garantida em nome de Jesus. Quando nós olhamos esse texto, por exemplo, querido, nós vamos entender que a tribo de Judá, ela só obteve vitória para estabelecer aquilo que era de direito, que era daquilo que Deus havia prometido para ela, depois ela ouvir uma palavra profética e se unir com a tribo de Semeão. Essa palavra profética fez com que a unidade deles levasse eles a alcançar grandes conquistas, se estabelecer em grandes lugares. O contexto do livro de Juízes, ele vem nos ensinar exatamente esse princípio, que para conquistarmos, para crescermos, para alcançarmos, para desenvolvermos e alcançarmos essas promessas, promessas que Deus estabelece a nós. Nós precisamos nos unir para vencer o adversário. Sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvida de você também não, de que nenhuma conquista, nenhum estabelecimento daquilo que é, o nosso coração almeja e deseja, nenhuma vitória se estabelece se não houver esse princípio de luta, esse princípio de guerra, mas acima de tudo esse princípio de unidade. Foi o que Deus disse exatamente para Josué, ser forte, esforça-te, ser valente eu vou te ajudar. Nós precisamos nos estabelecer debaixo desse princípio. Israel na Bíblia, ele enfrentou grandes adversários. Quando nós olhamos a história de Israel, nós vimos que ele enfrentou inimigos perigosíssimos. Ele enfrentou os jebuzeus, enfrentou os girgazeus, enfrentou os zeveus, enfrentou tantos outros zeus que a Bíblia vai mencionar. Mas quando eu olho essa história e encontro de que de fato ele enfrentou um inimigo tão cruel e nenhum outro tão cruel como um rei chamado Adoni Bezek. O grande segredo para Israel naqueles dias, se estabelecer na entrada do estabelecimento de Canaã, estava exatamente naquilo que ele precisava fazer, conquistar esse grande inimigo. E ele o fez debaixo dessa unidade. Ele o fez debaixo de um princípio. Então, o segredo de Israel para conquistar o que faltava ainda, estava exatamente no princípio de unidade que ele faz com a tribo de Sebião. Aqui está o grande segredo que eu entendo que nós, como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres que têm família, que têm trabalho, que vivem sonhos, realizações, desejos, estão de fato exatamente nesse lugar. Nós precisamos conhecer a estratégia desse inimigo, mas precisamos nos estabelecer em unidade para vencer as adversidades. Eu quero convidar você rapidamente para viajar comigo nessa história, dentro desse tempo que nos resta, porque eu quero entender com você o que significa a ação dessa nação ou a ação dessa tribo para vencer esse grande adversário. Quando nós olhamos o texto, nós entendemos que esse rei chamado Adonibeseque, ele era rei de uma cidade cananeia, a cidade de Bezeque. Quando eu olho essa história, eu entendo que esse rei, ele não possuía dignidade, ele não possuía escrúpulo, nem dignidade alguma, porque se tinha uma coisa que não existia na sua agenda, era misericórdia. O princípio desse rei, ele tinha simplesmente por objetivo, humilhar, maltratar, denegrir, literalmente roubar o sonho das pessoas. Esse rei querido, diz o texto, que mantinha setenta reis que comiam migalhas que caíam da sua mesa, esse rei conquistou setenta cidades, pegou os seus reis e estabeleceu debaixo de um jugo de humilhação naqueles dias. Um rei que tinha honra naqueles dias, um rei que aplicava e vivenciava o princípio da honra. Ele quando conquistava uma cidade, ele trazia o rei conquistado, colocava na mesa, servia a melhor comida, a melhor água, a melhor bebida que ele tinha. Isso era um princípio de honra, mas quando você olha esse rei chamado Adonibesek, ele literalmente não lidava com esses princípios. Imagine você, setenta homens que tinham sonhos, setenta homens que tinham planos, setenta homens que tinham literalmente desejo de se estabelecer, conquistar, realizar coisas extraordinárias, para si, para a sua casa, para o seu povo, para a sua cidade. Mas esses reis estão agora literalmente podados, literalmente roubados dos seus sonhos e todas as famílias daquela cidade. Por quê? Porque estavam debaixo da mesa de um tirano que comia migalha que caía dessa mesa. Tem um ditado que é muito claro e eu gosto de aplicar aqui nesse texto. E o ditado é, quem é nunca quer ser sozinho. Não sei se você já ouviu isso, mas exatamente se aplica na vida desse homem. Porque Adonibesek, ele é cananita, ele é descendente de Cã, filho de Noé que foi amaldiçoado. Quando eu olho isso, eu entendo que Adonibesek, ele tem o prazer de humilhar. Porque literalmente ele vem de um princípio de humilhação. Ele vem de uma ideia de amaldiçoamento. E ele continua fazendo e replicando isso na história e na vida das pessoas. Quando eu olho isso, eu percebo que há muitas pessoas que estão sendo atacadas ainda nesses dias por uma ação de um espírito que domina muitas pessoas. E eu faço uma alegoria, uma aplicação dizendo que esse espírito de Adonibesek ainda continua operando nesses dias. Porque você encontra muitos jovens que estão literalmente tendo seus sonhos roubados. Porque muitas das vezes eles estão perdendo por crime, para droga. E esse Adonibesek captura, literalmente prende, rouba os seus sonhos e as suas realizações. São famílias que estão literalmente lidando com divórcio e com separação. Estão lidando com doenças que literalmente se aplica nessa ideia. Estão como alguém chamado Adonibesek que está capturando e roubando aquilo que são os seus sonhos e são os seus desejos. Porque estão amputando aquilo que literalmente traz vitalidade para a sua vida. Perceba queridos, que essa história parece que não muda. Essa história parece que continua. Mas eu vim aqui debaixo de uma palavra profética nessa noite. Dizer a você e a tua casa. Dizer aquele que nos ouve nesta noite através desses canais que estão aqui projetando essa mensagem. Eu quero dizer em nome de Jesus, que é uma revelação de Deus a parte do Senhor na sua palavra. Eu te digo em nome de Jesus, assim como Judá derrotou Adonibesek. Não é Judá que está aqui nessa noite para derrotar esse espírito. Mas tem um que é da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Ele continua no meio da igreja. Labutando e operando. E manifestando graça. E atendendo aqueles que clamam. Deixa eu ver se você está entendendo o que Deus tem aqui para nós nessa noite. Então levante a sua mão. E adore e bendiga o nome do Senhor. Porque ele está aqui presente nessa noite. O leão da tribo de Judá. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe comigo e veja a ação e o método que esse rei usava. É interessante da maneira como ele trabalhava. O nome dele já revelador por demais. Adonibesek. Bezek é o nome da cidade. Adonibesek significa Senhor. E Bezek significa brecha ou relâmpago. Um significado interessante. O segundo método que ele utilizava. É que ele literalmente cortava os polegares inferiores dos reis. E a terceira ação e atitude desse homem. Era que ele cortava os polegares superiores. Perceba uma coisa interessante querido. Quando nós olhamos o nome dele. Já se revela por muito a sua estratégia. Ele é Senhor da brecha. Ele era especialista em montar estratégia e observar a cidade. Ele sondava aquilo que era o campo. Onde estava a fraqueza de uma cidade. E ele começava a focar exatamente onde estava a fraqueza daquele lugar. Esse rei tinha uma estratégia. Uma estratégia de alcançar um ponto fraco daquela cidade. E alcançando o ponto fraco muitas das vezes ele nem entrava e destruía a cidade. Ele capturava o rei e ele literalmente amputava os polegares desse rei. Quando ele fazia isso ele dominava uma cidade. Quando ele fazia isso ele conquistava uma cidade. As pessoas ficavam sem liderança. Uma cidade sem liderança. Ela não tem direcionamento. Não sabe o que fazer, como se defender. Um líder, um homem que Deus se estabelece na casa como família. Ele é um homem que dá uma direção para a sua casa. Ele é um homem que tem governo. Ele é um homem que dirige a sua empresa. Mas quando esse homem falta querido. Nós percebemos que muitas das coisas vão literalmente atrofiando. Perdendo a capacidade de resistência. Quando eu olho isso nesse tempo. Eu começo a entender. Porque trabalhamos com família. Ministramos para a família. Escrevemos para a família. E nós temos visto nesse tempo como as famílias. Têm sido alvo do ataque de Adonibesek. Amputando liderança. Amputando líder, cabeça. Amputando governo de família. Amputando muitas das vezes a atitude e posicionamento de homens. Fazendo com que a família sofra o dano por esse ataque. Entenda a estratégia que nesse tempo está acontecendo ainda em alguns lugares. Mas pelo Espírito de Deus eu entendo. Que Deus estabeleceu não apenas Judá. Mas nós somos a descendência dessa casa. Aleluia. Nós somos literalmente chamados por Deus. Para poder entender a estratégia desse Adonibesek. E poder literalmente acabar com essa história. Eu entendo que a igreja foi levantada pelo Senhor. Para poder ordenar, comandar, governar. Assim como Deus fez em Gênesis capítulo 2. Deus estabeleceu um homem naquele jardim. Para direcionar, para governar, para trabalhar. Mas para cuidar daquele lugar. Deus estabeleceu em você como homem. Dentro da nossa casa. Para guiar na nossa família. Nós somos chamados para ser sacerdote. Nós somos homens que Deus estabeleceu. Para poder cuidar da nossa casa. E não é Adonibesek que vai destruir. Não vai roubar a tua autoridade. Não vai literalmente tirar. A tua estabilidade. Porque o Senhor está guardando a tua casa. E a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Esse homem tem uma estratégia. Mas aqui nessa noite tem um que é reparador de brecha. Aqui Deus está levantando reparadores de brecha nessa noite. Deus vai te usar. Deus vai te dar graça. A palavra de Deus vai te habilitar. Para você fechar tudo aquilo que é brecha. Sobre a tua casa e o teu casamento. Quem entende isso nessa noite levante a sua mão. E atore o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda estratégia desse rei. Quero ser pontual sobre isso. Ele tinha uma estratégia demoníaca. Ele cortava os polegares inferiores. Ele literalmente amputava os dedos dos pés maiores. Por mais que pareça que para nós não tenha tanta relevância. Mas entenda que não tem porque até nós usamos sapato de plataforma. Nós utilizamos toda a parte do pé. Distinto daquele tempo. Onde o homem precisava sem sombra de dúvida. Ter este dedo no seu pé. Por quê? Porque era o dedo da pegada. Era o dedo que dava estabilidade. Era o dedo que dava equilíbrio ao homem. O homem podia atacar como podia se defender. É assim como um boxeador. Como um guerreiro. Como um lutador. Ele literalmente utiliza as pontas dos pés. Naqueles dias quando eles iam. Araram o campo. Era o dedo da pegada. Era o dedo que empurrava. Quando nós olhamos a história. E eles não faziam uma amputação cirúrgica. Não. Literalmente. Colocavam sobre um toco. E o machado descia. Onde pegou, pegou. Eles cortavam e amputavam literalmente. Literalmente. Muitas pessoas morriam de hemorragia. Outras pessoas. Literalmente. Diz os historiadores. Que eles teriam que aprender a andar de novo. É por isso que diz o texto. Que eles estavam rastejando. Humilhado. Debaixo da mesa de Adonib Ezequie. Porque amputava aquilo que era. A base. O equilíbrio. A sustentabilidade. De um guerreiro. Quando eu olho isso. Eu fico espantado. Da maneira como ele agia. Entenda uma coisa querido. Nesses dias. Ele continua agindo ainda. Ele literalmente. Continua buscando tirar. O equilíbrio. A base. Aquilo que nos dá estabilidade. Tanto para atacar. Como para defender. Tanto para ir. Como para vir. Entenda a importância. Do nosso equilíbrio. Nós como homens. Como mulheres de Deus. Nós como servos do Senhor. Nós precisamos ter equilíbrio. Em todas as coisas. Equilíbrio financeiro. Equilíbrio emocional. Equilíbrio na relação. Equilíbrio nas inter-relações. Não é assim. Nós precisamos ter equilíbrio. No ministério. Nós precisamos ter equilíbrio. Nesse mundo que nós estamos vivendo. E nesses dias. Ele está procurando tirar. O equilíbrio. Para quê? Para colocar você debaixo da mesa. Para tirar aquilo que a tua autoridade. Olha para cá. Escute uma coisa. Eles eram governadores. Eles eram presidentes. Eles eram líderes. Eles estavam sobre a mesa. Mas quando é tirada a base. Eles vão para a mesa debaixo dela. A ideia de Adonis Bezek. É humilhar e maltratar. Aqueles que são cabeça. Aqueles que tem liderança. Aqueles que continuam literalmente. Lidando com esse princípio de liderança. Quando eles atacam a liderança. Eles desestabilizam toda uma cidade. Oh meu Deus. Deixa ver se você está entendendo. O que Deus está dizendo para a nossa nação. Nesses dias. Olha o que está acontecendo. Na nossa vizinhança. Quando começa a tirar a estabilidade. Que traz literalmente dano a toda a sociedade. Mas eu estou entendendo que Judá está chegando. Eu estou entendendo que Judá está chegando. Eu estou entendendo que Judá está chegando. Para acabar com o reinado de Adonis Bezek. Há uma voz profética nesse lugar. Nesta noite dizendo. Vai cair nessa noite. Vai cair nessa noite. Adonis vai perder mais uma. Ele não vai tirar a estabilidade tua. Em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Entenda isso querido. Você vai vencê-lo em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus. Porque diz o Deus. E morreu ali. Ele vai morrer aqui também hoje. Em nome de Jesus. Porque você vai vencer pelo sangue de Jesus. Você vai vencer pela palavra. Em nome de Jesus. Você vai vencer. Aleluia. Você vai parar de mendigar. Em nome de Jesus. Você vai parar de rastejar. Porque Deus tem coisas extraordinárias. Para fazer na tua história. E na tua vida. Em nome de Jesus. Não tema nessa noite. As ações de Adonis Bezek. Porque tem um maior. Que está chegando aí. Vai chegar na tua casa. Vai chegar no teu trabalho. Vai chegar no teu ministério. Vai trazer equilíbrio na tua casa. Vai trazer equilíbrio financeiro. Aleluia. Vai trazer equilíbrio. Para o teu casamento. Em nome de Jesus. Há uma palavra profética de Deus nesse lugar. Ou eu estou ouvindo a voz do Espírito. De Deus dizer. Haverá mudança. Prepara o teu coração. Em nome de Jesus. Deus vai fazer coisa grande. Antes de término desse ano. Deus vai mudar coisas na tua história. Antes de terminar esse mês. Deus vai marcar a tua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem recebe essa palavra. Quem recebe essa palavra. Adore e bendiga o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu correr. Olha pra cá. Terceira metodologia deste sanguinário. É interessante isso. Ele cortava os polegares. Opositores ou superiores. Interessante o que ele fazia. Vou reafirmar de novo. Não era cirúrgico. Machado na mão. Quando nós olhamos esse dedo. Parece que não tem significância. Mas tem muita significância na Bíblia. E também na condição física. Por exemplo. Esse dedo é o maior dedo do corpo. Pastor. Eu acho que o senhor está equivocado. Não estou não. Porque quando nós olhamos pra ele. Nós vimos apenas a falange distal e aproximal. Nós não estamos percebendo o metacarpo. Que vem daqui até o punho. E se você aferir ele. Você vai ver que é maior do que o teu dedo do meio. Esse dedo tem outro aspecto interessante. É o único dedo do teu corpo. Da tua mão. Que se movimenta literalmente em 90 graus. Os demais só. 40 e 5. Esse dedo tem uma peculiar interessante. Ele se move por conta de músculos. E são 8 músculos. Que faz o movimento deste dedo. Os demais é só com tendões. São 8 músculos na mão e 8 no antebraço. Ou melhor. 4 na mão e 4 no antebraço. São 8 músculos que movem ele. A perda desse dedo querido. Literalmente. Fazia com que o homem se tornasse inútil. Naquele dia. Fazia com que o homem perdesse toda a sua capacidade. E habilidade naqueles dias. Imagine você. Que você não percebe isso. Mas você usa esse dedo e o sistema de pinça. De maneira muito clara. Durante todo o dia. Para fazer coisas simples. Para fazer coisas delicadas. Ou para fazer coisas mais difíceis e pesadas. Veja como é fácil. Nós podemos tomar um copo como esse. Uma taça como essa. E utilizá-lo. Mas imagine você quem não o tem. Para poder pegá-lo. A dificuldade. A dificuldade que é. Ele literalmente ia num ponto certeiro. Ele ia num ponto que inutilizava o homem. Ele acabava com a vitalidade de um homem. Ele destruía com a capacidade. E a mente e o coração de um homem guerreiro e valente. Nós estamos falando de setenta reis. Que estavam debaixo da mesa. E não tinham mais a capacidade de poder. Se levantar contra um que estava na mesa. Você está entendendo o que ele faz? Imagine que naqueles dias. A habilidade de um homem. Para ir à guerra. Para lutar. Para trabalhar. Estava exatamente na capacidade de ter. Esse que era o polegar. Enquanto quem não tinha. Não tinha capacidade de ir. Quem não tinha. Não podia segurar o martelo. Quem não tinha. Não poderia mais trabalhar. Ele perdia a capacidade. Ele perdia a moral. Ele perdia aquilo que é o coração do homem. Porque tem duas coisas que faz a força do homem. Primeiro o abdômen. Segundo é o braço. É por isso que os homens da Bíblia. Eles literalmente. Primeiro. Antes de ir para a guerra ou trabalhar. Eles se zingiam. Eles amarravam um pano. Amarravam literalmente. Um grande lenço em volta. Tomava suas vestes. E colocavam por dentro. E eles estavam prontos para a guerra. O abdômen dele. O braço dele. Simbolizava a força desses homens. O que Adonim Bezek está fazendo? Ele literalmente está rompendo. Está roubando a força. E está amputando. E tirando. E unutilizando muitas pessoas. Deixa eu dizer para você nessa noite. Que tem uma ação de Adonim Bezek. Que nesses dias está começando exatamente. Por esses polegares. E você que está me vendo. Está entendendo o que eu estou dizendo. Porque Adonim Bezek espiritualmente está tomando a capacidade de pessoas se opor. E eles estão literalmente sendo derrotados por aquilo que é uma janela de prostituição. Uma janela virtual. Que está acabando com o casamento com famílias. Porque eles literalmente estão. 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 Nessa condição. Adonim Bezek operou. Agiu de maneira tremenda. E continua fazendo. Está roubando a força de muitos homens. Eu estou falando disso não é só de conhecimento teórico. Mas literalmente daquilo que nós como pastores. Eu e minha esposa aconselhando família. Temos vivido nisso. E me desculpe a idoneidade dos senhores. Mas possivelmente os pastores aqui sabem disso. E nós temos tratado com pastores. Com líderes. Com pessoas que estão muitas das vezes. Na frente do ministério. Estão viciados. Em algo chamado pornografia. A pornografia é uma das piores drogas. Que você não imagina. Que está tomando a mente e o coração de muita gente. Nós temos tratado de casais que choram do lado do outro. Onde o marido diz. Pastor me ajuda. Eu estou viciado. Eu estou viciado. Eu estou mergulhado nisso. E ele chora e lamenta. E nós temos trazido princípios da palavra. Mas você precisa entender. Isso é um vício. Isso precisa ser tratado como um vício. Não é um negócio que você simplesmente acha. Que deixa hoje ou amanhã. Isto é um vício. Que você precisa fugir. Porque Satanás você repreende. Você enfrenta em nome de Jesus. Mas quando se trata dessa questão. De literalmente porno. Pornos no grego. Pornografia. Você precisa fugir. Como diz a palavra de Deus. Oh, aleluia. Quando eu olho isso. Eu percebo que Adonim Bezek está tomando muitas das vezes. As forças de homem, de jovem, de pessoa. Que estão literalmente muitas das vezes na nossa casa. No nosso meio. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você. Que Adonim Bezek vai perder mais uma na tua casa. Na tua vida. Na vida do teu filho. Na vida do teu marido. Adonim Bezek vai cair em nome de Jesus. Aquele que é da casa de Judá está chegando. E ele vai colocar ordem. Ele vai mudar isso. Porque quem sabe está numa condição. Que nem juntar migalha consegue. Mas em nome de Jesus. Deus vai mudar isso na tua casa. E na tua história. Quem sabe você está me ouvindo aí. Entendo que Deus está lhe dizendo nessa noite. Há uma palavra de confronto para você. E essa palavra é o Evangelho. E a palavra de Deus é a verdade. Ela muda. Ela transforma. Ouça pelo Espírito de Deus. E receba a vitória. Em nome de Jesus essa noite. Aleluia. Mãos na Bíblia fala exatamente de trabalho. Em nome de Jesus. Mãos fala de projeto. Mãos fala de ação. Mãos fala de ministério. O sacerdote precisava ser ungido. No polegar direito. Da mão. No lobo da orelha direita. E no polegar do pé direito. Um sacerdote que tivesse defeito. Ele não poderia ser sacerdote. Mãos falam de trabalho. Mãos falam de trabalho. Mãos falam de projeto e de realizações. Quem sabe você está vivendo um tempo. Que Adonib Ezequiel está tirando a tua força. Naquilo que são os teus sonhos. Os teus projetos. As tuas idealizações. Mas em nome de Jesus querido. Entendo que Deus está dizendo. Está terminando o reinado de Adonib Ezequiel. Porque ele vai perder mais uma. Ele vai cair. E ele vai morrer. Não lá em Jerusalém. Mas aqui na casa do Senhor. Porque é uma revelação de Deus. Através da sua palavra nessa noite. Quem está entendendo que o Espírito de Deus está falando. Levante a tua mão. E adore o nome do Senhor. Aleluia. Mãos falam de unção. Porque quando se fala de unção. O sacerdote também era ungido. Passava-se o óleo. Mãos falam de redenção. Porque era passado também o sangue. Aleluia. Mas acima de tudo. Mãos falam do que? O dedo polegar de? O que nós temos aqui? Temos uma de? De? Digitar. A nossa identidade. Adonib Ezequiel querido. Continua trabalhando exatamente para isso. Para roubar a nossa identidade. Está querendo tirar aquilo que é princípio de Deus. E da sua palavra. Da nossa vida. Da nossa casa. E da nossa existência. Hum. Mas entenda que no nome de Jesus. Nós vamos continuar trabalhando. Porque ele vai perder mais uma. Nós vamos continuar no ministério. Porque ele já está perdendo mais uma. Nós vamos continuar na unção. Porque é o Senhor que derrama sobre nós. Nós continuaremos debaixo dessa redenção. Porque foi Jesus que derramou o seu sangue. E nós venceremos em nome de Jesus. Quem está comigo nessa noite. Levanta a mão. Porque nós vamos dizer como o salmista. No Salmo 144. Bendito seja o Senhor. Que adestra a minha mão. Levanta a tua mão comigo. Que adestra a minha mão. Que adestra a minha mão. Fecha a sua mão. Que adestra a minha mão. Para a peleja. E os meus dedos para a guerra. Deus está habilitando você. Através da sua palavra nessa noite. Há uma habilitação do Espírito. Há uma palavra de Deus para o teu coração. Deus está fortalecendo nessa noite. A tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu terminar ali para cá. Salmista começa a revelar coisas extraordinárias. Mas quando eu olho, querido. O que disse literalmente Abacuque. Eu fico impressionado. Porque Abacuque começou a olhar o salmista do Salmo 18. E eu lhe disse. Senhor, faz os meus pés como os pés da corça. Para que eu possa saltar as minhas maiores alturas. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o que o salmista estava visualizando. Quando Davi está cercado pelos inimigos. Ele olha para as montanhas escarpadas da Palestina. Ele olha para aqueles montes pedagosos. Ele começa a olhar e ver uma cabra. Uma cabra selvagem. Literalmente ali uma serva. Pulando de uma pedra para a outra. E diz o texto. Que ela não resvala o pé. Ela não escorrega. Ela tem firmeza. Davi olha para aquilo e diz. Senhor, faz os meus pés como o da cabra. Faz os meus pés como o da serva. Para que? Para que eu possa andar nas minhas maiores alturas. Há uma palavra de Deus para você moço, moça. O que Deus está dizendo é. Habilitação nessa noite. Firmando o teu espaço. Para poder andar nas maiores alturas. Mas firmado na rocha. Firmado na rocha. Firmado na rocha. Firmado na rocha. Que é Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Com permissão do pastor. Eu quero pedir que você fique em pé comigo.